Fala aí, abençoados do aço, beleza? O canal de Amador é aqui mesmo, hein? Beleza? Mas primeiro que Deus abençoe sua vida, né? E seus caminhos. Tamo junto? E é o seguinte, galera, ó. Isso aqui sobrou do vídeo anterior, né? Eu fiz quatro facas, né? Contando com essa. De um disco só de corte. Que era um disco de corta-chão, beleza? E aqui eu vou tentar fazer um estilo boi, né? E vou colocar essa guarda aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra você. Como é que nós vamos fazer essa aqui na forma amadora com ferramentas básicas. Beleza? Vamos lá. Aqui é o seguinte, meu povão abençoado. Galera massa aí nos comentários. Comenta aí tua dica, sugestão. Qualquer parada aí, beleza? Aqui é o seguinte, ó. Você pega um aço doce. A melhor coisa que você faz é fazer uma guarda com um açozinho doce. Por quê? Porque é um açozinho mole trabalhar, compadre. Aí você aqui, ó. Você tira o molde, ó. Você pode pegar no Pinterest. Você pode tirar na internet. Que é de boa. Beleza? Os moldezinhos de guarda. Aí aqui, ó. Você vai marcar, né? Se você já tem um molde. Aqui eu fiz com PVC. Aqui é só um gabarito. Aí você vai marcar aqui. E depois só cortar. Para modelar, você pode modelar com a lixadeira mesmo. Pode modelar com isso aqui, ó. Um disco de desbaste. Um disco de desbaste desse aqui. Ou você também pode usar uma retífica. Beleza? Para cortar, nós vamos cortar com um discozinho fino. Tranquilinho. Vamos lá. Aqui, ó. Já cortei. Agora você vai fazer o quê? Vai limpar. Vai tacar aqui em cima de novo, ó. Você vai limpar ela. Vai tacar aqui em cima de novo. E vai riscar novamente. Beleza? Porque aqui está grosseiro. Discozinho flap. Aqui, ó. Já está limpinho. Bonitinho. Agora você vai marcar de novo aqui em cima. E vai meter a caneta de novo. Beleza? Aqui, ó. Agora é só modelar. Você pode usar o disco... Se você não tiver a lixadeira de cinta, pode usar esse disco aqui de desbaste. Né? Para fazer o procedimento. Aqui nos canta aqui, ó. Você vai pegar o desbaste aqui, ó. Você pode prender na amostra também. Então, aqui eu estou usando as possibilidades que você tem. Se você não tem a de cinta, você pode fazer com isso aqui, ó. Está vendo um lado aí, ó? Depois você vai arrematando com esse disco aqui também. Beleza? É mais fácil numa lixadeira de cinta. Mas se você não tem, você tem que usar o que tem. Beleza? Vou fazer só um aqui para você ver. Só um lado aqui para você ver que dá para fazer com a ferramenta dessa aqui, ó. Aí, ó. Dá para fazer. Vou esfriar agora que está quente. Observou a situação? Aí, ó. Você já fez o mais grosso. Agora você pega o disco flap para fazer o acabamento. Beleza? O acabamento é mais fácil. Você vai ver, ó. Beleza? Tem como, então. É só você ir pegando a mãe e praticando com essa ferramenta que você vai botar ela no bolso. Vai desenvolver o processo. Beleza? Então, tem como. Agora eu vou mostrar como é que fura aqui. Mas eu não terminei. Eu vou fazer o acabamento ali. Na lixadeira de cinta. Né? Que aqui eu só... Se eu não tivesse uma lixadeira de cinta, eu fazia tudo com essa aqui, ó. Sem problema nenhum. Beleza? 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 Se você tem uma lixadeira de cinta, a melhor coisa, ó. Você deixa bem legal. Tá vendo? Ainda não tá do gel. Aqui é um canal de amador. Aqui eu não faço as coisas perfeitinhas, não. Beleza? Mas tento. Né? Com as ferramentas você vai aprimorando mais. Aqui agora, ó. Se você tiver uma lixadeira de cinta, é bem melhor. Se você não tiver uma retífica, você consegue fazer um belo trabalho. Beleza? Eu vou limpar ela aqui pra... Pra furar. Eu uso um ímã, tá? Aí, ó. Agora pra marcar aqui, não tem segredo aqui, é. Você vai medir essa parada aqui, ó. Você vai medir aqui, ó. Vai medir bem no centro. Retinho. Aí vai fazer... Você pode deixar um pouquinho pra baixo maior. Mas eu vou botar bem no centro aqui, que não gosta de fazer as coisas diferentes, né, sul? Então você vai fazer isso, ó. E agora... Você vai fazer isso aqui, ó. Bem no centro, ó. Agora você vai marcar assim, ó. Aí você marca aqui, ó. E aqui, ó. Aí você já vai ter a espessura. Tá meio... Tá um pouquinho descida aqui, mas é assim mesmo. Ó. Aí você vai ter a espessura que você vai precisar furar. Como isso é um aço mole, ele vai furar facinho. Ele é doce. Aí, ó. Fura facinho é aço doce, então é fácil de trabalhar. Agora é bom ter ferramenta, né? Mais devagarzinho você vai conseguindo, igual eu fiz. Não se apóquente não, meu irmão. Tenha calma. Pra abrir aqui, ó. Você tem duas opções. Você tem as limazinhas finas aqui, ó. Ou a micro-retífica. São só coisas baratas que todo iniciante, creio eu, que... Se fizer um esforço, tem condição de comprar. Duzentos e pouco. Titezinho desse aqui, não acho que nem oitenta reais, né? Deve ser uns sessenta reais. Eu não me lembro mais. Então, são equipamentos que qualquer um, se fizer um esforço, dá pra comprar. Beleza? Então, aqui... Você pode abrir com a lima, né? Bota na amostra e já era. Beleza? Mas eu vou abrir com isso aqui. Eu só tô mostrando as possibilidades. Viu aí como as ferramentas ajudam? Aí, ó. Tá quase aberto. Vou terminar aqui e já já mostro pra vocês. Aí, ó. Coloca na amostra, ó. E vai limando até a mané chegar. Beleza? Ainda é mais fácil do que com a retífica. A retífica é só pra abrir um espacinho. Aí, povão. Massa. Olha, ó. Ela tá bem melhor do que o primeiro que eu fiz, viu? Um pouquinho torto, mas tamo pegando o jeito. Aí, eu já... Já deixei ela colada aqui. Com cola Super Bond mesmo, ó. Instantânea. Só pra agilizar o processo. Beleza? Aqui eu já marquei o cabo. E aqui é o seguinte. Pra marcar aqui... É o mesmo procedimento de marcar aqui pra furar. Você vai fazer essa parada aqui, ó. Você vai fazer essa parada aqui, ó. Você vai marcar aqui. Ó. Marcou aqui, onde você vai deixar a faca. Aqui você vai fazer o mesmo procedimento, ó. Retinho. Você vai fazer isso aqui, ó. Você pega reto aqui com a marcação da lateral, ó. Tá vendo? Pegou reto mesmo aqui, ó. Pra você não ter erro. Aí você vai marcar aqui, ó. Tem que ser retinho. Tá vendo? E agora você vai fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Bem no centro. Bem no centro. É como eu falei. Eu tô aprendendo igual vocês aí. Então, tem erros? Tem. Mas só os mais profissionais vão perceber certos erros. Alguns leigos também são bem observadores. Aí, ó. Agora é só furar. Média a broca até aqui. Furou. Fatiou. Beleza? E a gente volta aqui, isso, ó. Que essa invenção aqui que deu boa. Aqui, galera. É o seguinte. Isso aqui é pra você que não tem uma prensa de... Uma prensa de cabo com a espiga. Ó, cota. Aí você pode fazer essa gambiarra aqui, ó. Não é gambiarra. É ajuste técnico. Beleza? Como fala meus brothers aí, ó. Aí aqui é o seguinte, ó. Vou pegar a chave. Esse ajuste técnico aqui é pra prensar o cabo aqui, ó. Na guarda. Beleza? Aí aqui você pode usar qualquer chave, né? Aqui é pra você pressionar. Aí, ó. Ela tá afogada, ó. Ah, quase alinhada, galera. Tô aprendendo ainda. Mas vamos mostrar isso aqui, ó. Aí aqui, ó. Não tem segredo. Aqui é só você fazer... Pegar duas tabinhas. Tabas. Pra chamar de taba. Mas pega duas tabinhas aqui, ó. Entendeu? Fura ela igualzinha. Essa não tá tão igual, mas ó. Mas é isso aí. Você furou. Passou esses parafusos aqui de telhado, ó. Botou as porcasinhas aqui e pronto. Não tem segredo. Você abre esse buraco aqui no meio, aqui, ó. Pra... A faca ficar aqui dentro, ó. Aí... Você vai folgar aqui até... Você pode fazer ela bem grandona. Se você usar a faca muito grande. Entendeu? Aí você, ó. Bota aqui. E prensa o cabo legal. Quando você for colar. Beleza? Aí, ó. Como é que tá ficando? Agora eu vou fazer o acabamento ali. Mas antes eu vou mandar um alô aí. Pra galera massa aí. Que tá comentando sempre meus vídeos. Obrigado aí, meu brother. O Paulo Camelo. Seguidor Nata aí. Valeu aí pelo carinho, meu brother. Também tem um alôzão aqui. O Nivaldo Zacarias. Iracemópolis. Iracemópolis. São Paulo. Nivaldão. Valeu, Nivaldo. Tá aí seu salve. E tem um maluco aí de Minas. O louco de... De Minas. Chamado Cleber Garcia. Tamo junto, Clebão. De vez em quando tá aí nos comentários. Valeu, hein. E tem mais um gente boa aí. Marcos Alex de Minas também. Aí, ó. Conterrâneo. Valeu pela força aí, galera. Tamo junto. Agora eu vou fazer o acabamento. Olha aí, galera. Como é que tá ficando, ó. Guardazinha aí, ó. Aqui ela... Aqui nós faz coisa diferente. Você pode... Comenta aí se você já viu... Algo igual aqui. Não viu não. Você pode ter vindo o estilo igual. Mas o... A faca mesmo completa você não viu igual. Aqui, galera, ó. As lixas que eu usei aqui. Foram simples. Foram a 60. Vai anotando aí, ó. 60, 80, 100, 120, 180, 220, 240. E por último, 280. Beleza? Só foi isso. Eu ainda vou dar um polimentozinho aqui no rolo. Só foi isso. Notou aí? Aqui vou usar a mesma coisa. Só não vou usar as de água aqui. Mas eu vou usar... Aqui eu vou usar 60, 80, 100, 120, 180, 220. Beleza? Pra você se situar na parada. Isso aqui é uma morsa de cabo que eu fiz. Tem vídeo mostrando aí. Beleza? Tem erro não. Tamo junto? Eu não vou mostrar o processo aqui do cabo. Porque vai demorar um bocado, né? Então eu vou adiantar e já já vocês vêem ela pronta. Mas qualquer coisa nós fazemos um vídeo só mostrando o cabo. Fazendo o cabo. Beleza? Aqui, ó. Tá coladinho, ó. Botei um latãozinho aqui na ponta. Ainda vou dar o acabamento. E é isso aí. Valeu? Contemplo Rei chegando. Ó. Parece um rei, ó. Ó. A guarda-zona aqui. Aquelas faconas de antigamente. Espada. Você puxa aqui, ó. E olha que maravilha. Aí, galera, ó. Uma sucata velha jogada no lixo. Aí, ó. Obra de arte. Perfeita? De jeito nenhum. Porque aqui é amador puro. Mas tá boa, né? Amoladíssima. Aí, ó. Como eu sempre deixo vaga aqui. Dessa vez, ó. Coloquei um latãozinho aí. Ficou só ouro. Tá vendo? Aqui, ó. A chapazinha. Aquela chapazinha lá, ó. De aço doce. Tá aí, ó. Vilhosinha. Bonitinha. Né? Eu tenho que aprimorar. Ainda tenho que aprimorar muito ainda. Mas já tá. Tô começando. Tô começando. Aqui, se você olhar. Se você olhar direitinho aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Ficou pra lá, ó. Aqui nós mostramos os erros, meu cumpadre. Aqui tem essa não. Ó. Ela tá pra lá. Tá vendo? Ela era pra tá um pouquinho mais pra cá. Beleza? Mas, ó. Dá pro gasto, ó. Eu poderia cortar aqui, ó. E deixar só a de baixo. Que a de baixo ficou quase reta. Mas eu vou deixar assim mesmo. O que importa é ela tá fazendo isso aqui, ó. O que importa. Faca, na verdade. Assim, pra nós estamos conversando. Mas, ó. O que importa é isso, ó. A afiação. Então, nós estamos aprendendo, cumpadre. Então, vamos, 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 né. Dá um descontinho pra nós. Os errinhos aqui acontecem. Nós estamos aprendendo. Aí, ó. Tem uma ondulaçãozinha. Eu deixei de proposta aqui, ó. Porque aqui nós temos que fazer a diferença, né. Ficar fazendo as coisas iguais. E aí, ó. Ó. Que bonito. Ó. Bonito, né não? Sou eu com a faca, né? A faca. Aí. Combinou até com... Com o avental. Então, vai, galera, ó. Mais de perto aí, pra você contemplar esta... Esta obra de arte com imperfeições, né. Mais que pra um iniciante maluco. Tá bom demais, né. Você é um doido que nem eu. Invente, velho. Se superem. Saia da manada aí. E é assim que a gente vai evoluindo. Ó. Aqui eu tenho que mostrar o Z. Aqui não adianta ficar com... Lero, lero não. Tá vendo aqui, ó. Como ficou pra fora. Ficou pra cá. Porque eu tenho que pegar a mãe ainda com a furadeira. De bancada, entendeu? Eu tô me adaptando com a furadeira ainda. Tá vendo aí como ficou... Pra fora. Mas eu poderia cortar aqui, ó. E ficar só com a de baixo, ó. Mas eu achei legal assim. Vou deixar assim mesmo. Né. Aí, ó. Então eu ainda tenho que aprender muito aqui. Os próximos eu vou corrigindo. Vou tentar o máximo deixar... Deixar no padrão. Mas é isso aí. Né. Você não pode é parar. Ah, ficou ruim não. Entendeu? Então você entende. Principalmente você aí, ó. Que é profissional na área. Já sabe fazer isso aqui. Brincando. E olhos fechados. Você entende. Porque também você já foi amador. Assim que nem nós. Eu e outros aí. Essa madeira aqui é... Eu sei lá que madeira é essa. Deve ser Angelinho. Eu só vou... Dizer os nomes das madeiras. Verdade mesmo. Quando eu começar a comprar madeira. Aí eu vou falar o nome das madeiras. Agora. Porque aí... Quando você compra... Você já sabe o nome delas, né? Porque vem... Ah, por enquanto... Que é só brincadeira mesmo. E... Uns vídeozinhos pra animar vocês aí. Terapia de maluco. Que é só pra animar vocês, galera. E ensinar um pouquinho das manhas. Que a gente vai adquirindo. Eu vou ser sincero com vocês. Eu assisto poucos vídeos de... De cutelaria. Né? Porque aí eu consigo... Pensar mais, né? Fazer do meu jeito. Algumas coisas. Eu sei que eu tenho que... Melhorar muito. Eu tenho que... De vez em quando eu olho outros também. Né? E aí a gente vai pegando umas dicas de outros. Vai fazendo do nosso jeito. E assim vai. Então... Assista o vídeo dos outros. Vale a pena. Porque... Aí é que você vai aprender. Então aqui é o seguinte. Aí, ó. Essa madeirinha lindinha aqui, ó. Vídeozinho de boa aí pra vocês. Já tô saindo fora. Aqui nas horas vagas a gente brinca mesmo aqui. Tá amoladinha. Já mostrei, ó. Que aqui se você não pegar reto ela não... Tá vendo, ó. Tem que pegar reto. Beleza? Tu gostou aí já sabe, né? As paradas aí. Qualquer coisas... Só falar com nós. Tamo na área, hein? Instagram me misturando as vibes. Canal de maluco. Olha aí que linda peça aí, ó. Deus abençoe sua vida ricamente. Continua firme, né? As pedras virão, mas ultrapasse elas. E é assim que nós vamos seguindo. Beleza? Tem que ser ótimo. Graças por ver, amigos e irmãs. Tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau!